O que é que a gente vai mostrar pra vocês, ele fica torto, olha lá no meinho, não sei se conseguem ver Ele tem que ficar retinho, apesar de que o ventinho Ele não quer virar Ah, virou Aham, olha Tem que ficar assim, olha, retinho Tão vendo? Bem redondinho, não torto pros lados Tá mordendo a borracha, a gente vai ter que trocar a borrachinha também Só que, ó, parou de vazar O problema é essa peça aqui, ó Dessa carreta Aqui, ó, a gente caiu a mangueirinha também Só B.O., né? Deixa eu baixar um pouquinho vocês aqui Ficar melhor Tá erguendo a cabeça Aí Tô aqui, ó, pra ajeitar esses Deixa eu ver se vai dar certo essa mangueira aqui Ai, não sei não, hein Eu tenho essa mangueirinha Deixa eu cortar um pedaço Que voou Aqui, ó, o caninho que vinha aqui, ó Pra poder lavar a louça, a mão, né? Porque ali em cima fica muito ruim Onde tá a torneirinha? Tá aqui em cima, ó Até você lavar a mão, você se encharca aqui, ó Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui Nossa, eu enjambre Ah, tem que esquentar Poxa, deixa eu ver se eu Vamos ver se a gente consegue fazer Nossas adaptações O que que eu vou fazer? Dá uma esquentada aqui Deixa eu ver se vai dar certo Não é de ver que deu certo, gente Ele tava maior Mas, mas, é, menor, aliás A boca do negócio Só foi alargar ali e deu boa Vou deixar essa caninha dessa altura aqui, mais ou menos Ah, deu boa Deixa eu ver se eu for Ele não vai passar aqui por dentro da borracha, ó Quem disse que não? Olha isso A garota esperta Agora sim, ó Eita nóis Gente, não tem que nem gente, né Agora aqui deu boa Só o olho O que que um pedacinho de caninho não faz, hein? Gente do céu Tomei banho agora há pouco Tô suando Tendo Orquinha Vou tirar esse kit daqui Porque A gente não tá mais Puxando o químico, né? Então não tem o porquê De eu ficar andando Esse negócio pra cima e pra baixo Tá difícil, viu? Pensa num nó Ai, eu vou ia cortar Fica mais fácil Pensa num solzinho ardido Pensa num solzinho ardido E pensa num tempo pesado Pensa num solzinho Tudo que a gente vai fazer no caminhão A gente se suja Ó, a gente se machuca É incrível Piquei a cordinha Ai, mil pedaços Sua senhora Agora eu quero ver O que mais prenda aqui? Quero ir lá na lavação, gente Agora? Vamos ver se a gente consegue lavar O príncipe Que tá demais, né? Tá muito sujo Putz Gente, pensa num Piso que é esse trem Você tá maluco? Tá tudo molhado, ó Gente Só cuirro Como diz a babi Você tá doido Tô suando Gente do céu Pensa num Pensa num calor Em 600 metros Pegue a lodovia Presidente do ultrapista lateral Eu coloquei no GPS Porque eu nunca fui nessa lavação Aí me passaram aqui A localização dele A gente vai lá Agora É... Dá um trato no príncipe, né? Porque tá necessitado aqui Você tá doido Tá muito sujo Não dá pra deixar encardir Sabe? O branco Ele encarde rapidinho Aí depois Pra gente É... Tirar O encardido Aí tem que mandar polir Custa bem mais caro Agora vamos lá Eu... Eu tirei ali, gente Aliás, o Juninho Tirou pra mim ali O extintor Veio ali E oferecer ajuda Porque viram que eu tava Me lascando, né? Você tá doido É peso demais da conta Mas deu boa Deu certo Tá tirando tudo aqui Já fica até menos peso Aqui pro príncipe Tadinho E olha Nossa senhora Carrega isso Carrega aquilo, né? Tem uns pocinhos Então a gente vai ali Dar um pulinho No parque Novo Mundo Eu acho Pelo que eu vi Mais ou menos Ali no endereço Aí a gente Dar um pulo lá E... Vamos lavar ele, né? Aqui tá Tá que tá Gente, príncipe, ó Lindão De novo Passar gasolina nos pneus Eu fui lá Parque Novo Mundo Olha o teu restinho Pra lavar ele Tá cheirando gasolina Pra colocar isso aqui mesmo Aí os meninos deram aquela qualificada Aqui pra nós, ó Tinindo de novo E agora eu vou passar uma gasolina Pra limpar Porque aqui, ó Esse... O pneu, gente Quando tá assim, ó Muito... Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Não sei se vai aparecer agora Tá com barro, olha Barro no pneu Se passar o pretinho por cima Não vai ficar legal Esse aqui tá limpo Ó Esse não pegou barro Tá? Só o meio Aí é só passar o pretinho Em cima daquele ali Mas desses aqui, ó Da dianteira Que tá... Oi? Tá gravando Aham Aqui Pensa no tratinho, hein Até no estepe Tá merecendo Só falta chuvinho Pensa Num horário bom, hein Onde você tá bem cansadinho, gente Depois uma ducha Daquelas Boa Aí agora Fazer um lanchinho E partiu dois metros, olha Hum É bom demais Porque Eu tô bem cansadinha Vocês acreditam? Por mais que a gente dormiu A noite inteira Praticamente Mas eu tô bem cansadinha Aí, olha É... Acho que vai acumulando, né? Vai acumulando, hein Essa viagem Vocês sabem Que foi bem Bem puxada, né? Bem puxada mesmo Aí pra nós Dividir esse doce Aqui E... Gente, uma coisa aí Que eu queria comentar Com vocês É... É que me falaram Reportaram Que andam pedindo Pix aí, né? No meu nome É... Em outras redes sociais Gente, eu não faço isso Vocês sabem muito bem disso Nunca fiz Nunca vou fazer Né? É... Tudo que eu tiver que falar Aí com vocês Vai ser diretamente aí Pelo canal Pelo Instagram Sei lá É... Mas eu mesmo Cara a cara Aí com vocês, tá? Nada Não acredito em nada Não caio em golpes Porque... Não sou eu Tô deixando bem claro aí pra vocês Tá bom? Gente, então é isso aí, ó Amanhã, né? Tem mais aí Da nossa novelinha da vida real Agora eu vou Continuar aqui, ó Minha... Minha baia Minha merenda E amanhã vou reportando E pra vocês O que a gente vai fazer Né? O que a gente vai aprontar aí Pra ajeitar aí O príncipe Pra gente cair no trecho Porque hoje já consegui Adiantar muita coisa Aí a gente já lavou Já passamos pretinho, né? Já tá qualificadinho aí Novamente Agora só falta Comprar essas pecinhas ali Que tem que pintar ainda Sabe? Vixe, é bem... É bem... Assim... Ai, meu Deus do céu É trabalhosinho, sabe? Bem trabalhosinho Mas... Nada que aos pouquinhos A gente vai ajeitando Novamente a nossa casa Aí, né? Então, gente Então é isso aí Amanhã tem mais Não percam Os nossos próximos capítulos Que Deus abençoe a todos Muito obrigada Pela companhia E até amanhã, hein? Beijo, beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto